A gente está agora com a equipe da polícia, Major Olegário, aqui comigo, que vai trazer mais detalhes com relação a esse caso que nós estamos mostrando aqui. Bandido perigoso, inclusive foragido da justiça, acabou invadindo essa casa, uma criança de apenas 5 anos, né? Isso, Major, feita refém lá no local. Major, pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite, Major Olegário, subcomandante do 9º Batalhão, ali na região norte, comandada pelo senhor tenente-coronel Maximiliano. O fato aconteceu na Vila Roriz, onde a nossa equipe de tático em patrulhamento encontrou com dois elementos suspeitos e identificou que um deles estava armado. A partir daí, foi feito o acompanhamento para esse que estava armado. Esse indivíduo, ele saltou vários muros caindo dentro de uma casa. Essa casa estava com uma criança de 5 anos e o seu primo de 18 anos. Foram feitos de refém. Houve um confronto com a polícia militar e o indivíduo veio a óbito. Cabe ressaltar que esse meliante, ele é foragido e tem um 157 que é roubo e furto em sua ficha criminal. Então, obtivemos sucesso em recuperar a criança e o seu primo de 18 anos. A polícia militar, com o comando do coronel Moura, que é o nosso comandante de policiamento da capital, diuturnamente vem trabalhando e nós temos reduzido de forma muito boa a criminalidade. Olha, a gente está inclusive mostrando o local onde isso aconteceu, ali na porta o dono da casa, naturalmente muito assustado. Agora há pouco nós escutamos esse depoimento dele, o medo que toda essa família passou. Imagina você estar dentro da sua casa e de repente um criminoso pula para o seu lote ali, faz a sua família inteira como refém, tendo ali em suas mãos uma criança de apenas 5 anos. O major Olegário deixou bem claro que era um criminoso perigoso, procurado pela polícia, estava cometendo crimes e aí acabou pulando esses muros. Várias casas foram invadidas por esse criminoso, agora com imagens ao vivo lá do local, do momento aliás, imagens de agora há pouco, o momento em que o Instituto Médico Legal, o IML, faz a retirada desse corpo ali no local. Silvia, aquela situação, imagina o morador depois de tudo isso e graças ao trabalho rápido e certeiro dos policiais, essa família está bem, graças a Deus a gente sabe também que tem um grande susto aí, inclusive parabenizando toda a equipe, viu major? Parabéns.